Cara, tava olhando o... Tava olhando o quão é assustador, velho Olha pra você ver Os países comunistas Coreia do Sul Toda mapeada pelo mapa Se eu conseguir andar em qualquer lugar aqui Consegue vir Olha a Coreia do Norte Nada, você não consegue andar em nada aqui Você não consegue conhecer Por que eles se escondem? Vamos pra outro país comunista Cuba Cadê Cuba? Cuba é aqui, né? Aqui, Cuba Outro país comunista Nada de ser mapeado Não tem nada Nos Estados Unidos Ah, Venezuela também Outro país Governado comunista Nada é uma piada Nada Seja ser assustador, cara